Olá! Eu hoje vim aqui para mais uma edição do quadro Bilheteria. Sim, o que é o quadro Bilheteria? Bilheteria eu te conto como foram shows históricos no Brasil. Deu público, não deu público? Quantas pessoas estavam lá? Eu te conto esses detalhes no quadro Bilheteria. Enquanto isso, você aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação, chegou mais um vídeo do Flash e hoje é o Bilheteria. Eu vou te falar sobre U2 no Brasil. Sim, U2 no Brasil em 1998, hein? Bom, U2 no Brasil em 98 foram shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, foi no Morumbi, no Rio de Janeiro, no Autódromo Nelson Piquet. E eu te falo já os números desses shows. Deu 6 milhões e 103 mil dólares em São Paulo. No Rio de Janeiro, deu 2 milhões e 654 mil dólares. Detalhe, shows esgotados em São Paulo e no Rio. Sou Dalt e U2 no Brasil em 98, hein? E o público desses shows, até anotei pra te contar, hein? Foram 154 mil e 56 pessoas em São Paulo. No Rio foram 66 mil e 949, quase 67 mil pessoas no Rio. Pois é. E o U2 no Brasil em 98. Você foi? Você tava lá? Conta aí pra gente. Deixa recado aí. Escreve o que você sentiu. O que você achou do show. Foi legal. Conta pra gente. Deixa aí. Vou ler todos os recados, hein? E também aceito sugestões de outros shows pra falar aqui a bilheteria. Ok? Todo sábado aqui eu conto. Falo os números de shows históricos que passaram pelo Brasil. Hoje é U2 no Brasil em 98. Você vai deixar aí a sua história sobre esse show. A sua lembrança. O que você achou. Ok? Eu, como sempre, continuo nesse canal acompanhando as coisas do show business. Venho aqui e conto pra vocês. Se eu não falo aqui, falo lá no Twitter. Arroba JN Flash. Tô no Instagram. Igualmente JN Flash. Te peço uma força lá no Apoia-se. Quem gosta do meu trabalho, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Me ajuda muito na produção de conteúdo. É apoia.se barra JN Flash. Muito obrigado se você já tá lá. Muito obrigado se você já tá chegando agora. Mas eu estou aguardando a sua história sobre o show. Do U2 no Brasil. São Paulo ou Rio. Ou nos dois. Tem gente que foi nos dois lugares. Tô sabendo, hein? Tá bom? É isso. Fica um grande abraço do Flash. Tchau. Tchau.